Olá e é uma semana paradas aí cara por causa da chuva de novo voltamos atividade olha como que ficou o murinho aqui ó é isso aqui é só foi só feita a sopetão né mas eu fiz a curvinha que nem tem a estrada aqui que tem a curva eu já acompanhei com a curvinha assim deixei com grau para dentro e agora é só terá e conta mais umas duas fileirinha ali de pedra e fechou né Olha o tanto que a gente ela gostar daqui a dar uns 10 metros de altura agora agora vamos botar o material pão aqui para poder passar e o baixo ali é meio úmido aquele material que tem ali daí eu vou botar uma camada grossa desse aqui ó vou tirar os cones e a pouquinho segundo de novo né risada aqui o serviço aqui é quarta-feira que eu fiz o último dia que já trabalhamos aqui quarta-feira até hoje é tudo parado aí não é fácil essa chuvinha do inferno quer dizer do inverno para nós aqui eu vou botar mais duas cargas aqui ó e depois eu vou botar mais duas fileiras aqui ó tá mais uma filirinha por cima aqui ela embaixo as pedras vão lá e aí vai ficar show de bola né eu vou precisar de um material mais fininho para botar em cima aqui ó para dar uma sentada na pedra eu vou botar mais vamos embora embora 라� grenada então bon Vamos virar um pouco desse barulho mole aqui pra botar macadamia. Tem bastante movimento aqui, gurizada. A estrada aqui é movimentada. Vou jogar lá embaixo pra dar plantação de chuchu. É, chuchuzinho. O cara já falou que vai plantar o chuchuzinho. Tá vendo aqui? Aqui, mais um. É só falar no chuchu que ele aparece. Meu chapéu. Esse negócio é do chuchuzinho ali. Felipe, o que tu me diz aí? O nosso amigo chuchuzinho ali aparece em qualquer canto. Um abraço pra vocês aí, David. David, Felipe e Giovanni. Um abraço aí da galera da Rottermark. Vou tirar fora e ser banhado aqui porque depois eu vou jogar uma carga aqui em cima e eu já vou com material bom aqui. Se não, ele fica sempre molendo ali, ó. Onde tem espaço eu vou trabalhar. Vamos lá. Vamos lá. Onde tem espaço eu vou trabalhar. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza, gurizada? E aí, gurizada? Agora eu vou botar mais uma Pedrinhas aqui, ó Vamos ver se dá pra encaixar E aí, se encaixando as bichinhas, tudo tem o seu lugarzinho delas, ó Tá ligado, é que eu tava olhando pra cima Porque tem uma fiação lá Em cima aí O caminhão passa pertinho aí, ó Mas fica aí em cima Tá bom Eu vou puxar pra trás aqui, né Eu tenho tempo hoje Esse material aqui é bom É bem grosso, né Material pedregulho ali Aqui é meio úmido embaixo E olha a firma Aí dá pra fazer na beirada aqui, ó Fica fechada, né? As pedras eu boto mais na beirada Aí fica mais forte o paredão E vamos que vamos, né? E aí, né? E aí, né? E aí, né? Eu sou Marcelo Puxa pra baixo Beleza? Beleza? Deixa eu ver como vai ficando Vamos dar uma espalhadinha agora aqui, ó Já me levantei um pouco Agora vai ficar munulho Esse material aqui é muito bom pra botar aqui, ó Aqui a firma vem, né? Só pedra aí Opa, vai fazer cagada aí, vai Puxilou aqui, cachimbo cai, né? Puxilou aqui Vamos que vamos, vou botando pressão aqui, eu fui lá dar uma pegadinha na 200, lá que tem a 200 da prefeitura ali, dar uma pegadinha para ver se a bicha é boa ali, é boa cara, é boa só que é mais lenta que a Yudai, o cara aí que está acostumado que nem a minha aqui, o joystick dessa aqui parece um, parece que nem tem na mão agora, que eu peguei aqueles lá, aquele lá tem que fazer força, isso aqui não, isso aqui é leve, leve, e eu trabalhei com a 160, mas eu acho que a 160 não tinha o joystick tão pesado que nem aquela que está lá, talvez é porque é muito usada já, sei lá, mas ela está com 5 mil horas eu acho, mas eu acredito que não, é muito bacana, acredito ali que o joystick ali é mais pesado aí, bota nos comentários ali quem está na, quem trabalha com uma, quem trabalhou com uma 200 aí, que pegou outro tipo de máquina e se é mais pesado mesmo ou não, o comando da Comatz aí, eu não me lembro mais, mas eu acho que não era tão pesado assim, melhorizada, pega sempre as máquinas para lá e para cá, né, desta aqui, desta ali, vamos dar umas pegadinhas diferentes, agora eu vou jogar uma carga aqui para poder fazer a estrada mais larga aqui, aqui ó, vascula aqui assim, Buiu, ó, na hora que eu estou com a concha aqui, só vira um pouco para cá e vascula aqui, já vamos botar, o caminhão passar por cima, né, que daí ele vai afirmando aí, ooon que toda a gente vai fazer com o funcionário, é igualu claro, pra agrá, já vai ter o óleo de Drew, aqui vocês assim se acertam, eles vão pelo frente e ainda se acertam, então eu fui esquerda, meu filho, lá né, Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.